Fala rapaziadinha no canal, tudo bom com vocês? Galera, bom dia, olha só que dia lindo, mais um rolezinho para conta, estou indo agora aqui no poço encontrar um colega meu, Vinícius, a gente vai fazer um passeio sentido a uma cidade chamada Santa Leopoldina Cachoeira Véu de Noiva, já atropelhei uma borboletinha logo de manhã, e vamos passar o dia lá, aproveitar, olha só que dia galera, que vista aqui da minha cidade, é uma cidade litorânea, mas com 5 minutos que você sai do litoral, você se depara com as montanhas, top demais Lá tem uma cachoeira muito conhecida aqui no estado, chamada Véu de Noiva, e dentro do parque, é uma área privada, tem piscinas naturais também, muito bacana A gente vai lá passar o dia e rodar, claro né, a estrada aqui para lá é muito boa, vamos ver se o colega já chegou, marquei de encontrar ele por aqui, olha, está ali ó, já estou vendo a máquina, acabou de pegar a AGS, tem ele né, tem nem duas semanas, já vai bater os mil km já, aí a maquinária Estacionar aqui do lado Bora dar início aqui ao passeio, agora são 7 horas e 22 minutos, BR-101, 1 hora e 39 até o destino, e aqui com meu brother Vinícius, a bordo de sua R1250GS Triple Black 2022, um kitzinho 719 É linda né galera, essa preta, o que vocês acham? Preferem a Triple Black ou preferem esse modelo aqui HP? O brother esqueceu de trazer uma bermudinha né, uma sunga, sei lá se ele vai querer entrar na água lá, mas eu não vou perder viagem não Eu trouxe, e se tiver favorável vou tomar aquele banhozinho de cachoeira galera Já rodamos um trecho considerável, falta apenas 36 km para o destino, e olha só que trechinho gostoso galera Uma puxadinha, achei uma retinha aqui de leve né, lá mais a frente tem uma retinha boa Mototerapia 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 Mais um companheiro Contor ciclista Teneré 600 Já tive uma, galera Tinha boa demais Ó, tem umas curvinhas boas aqui, hein Dá pra brincar legal também aqui Teneré 600 Será que inclina, Jess? Esse Pirelli Scott 1-3-2 Eu sinto confiança nas curvas Na verdade o pneu tá me trazendo total confiança O problema é que Depois de 180 eu tô sentindo a frente um pouco leve Esse que é o X da questão Por enquanto, tranquilo Estrada muito boa Clima bem agradável Deixa eu ver quantos graus 27 graus Clima de montanha Clima de montanha E curvinha boa, hein, galera Chegamos na parte final Que dá acesso Dá acesso não, né Caminho da Cachoeira que a gente vai O GPS tá indicando aqui 8,5 km 15 minutinhos E a gente chega lá Finalmente chegamos Do ponto de encontro até que a gente rodou mais ou menos uma hora e vinte Um pedacinho de estrada de chão agora Mas bem tranquilo Aí, ó Olha que lugar bonito, galera Doze reais Estadia no parque Bom dia A gente vai pagar a estadia? Vamos Beleza Chegamos Olha só que vista maneiro Olha só que bacana também Aqui, ó Tem até uma Ficou boa água Olha só que legal E aí, galera Que ambiente agradável Bem familiar Piscininha menor Para as crianças Um tobagozinho menor para as crianças Total Para fazer refeição Dá para você tomar um banho tranquilo Muito legal Bom, é isso aí, galera Já aproveitamos bem Graças a Deus Olha só Chegou mais gente Ambiente bem agradável Bem familiar E Toca demais Agora curti mais um pouquinho Almeçar Vistei a barriga, né Depois a gente vai conhecer ainda A rampa de voo livre Que tem Que é uma cidade vizinha Santa Tereza Sabem lá Galera Depois Curtiu o dia Agora a gente vai Almoçar Almoçar para vocês ali Comidinha De interior Fogão a lenha Olha só Eita, galera Tem que aproveitar, né Vou ter que fazer esse sacrifício aqui Por vocês, ó Quantidade de comida Top demais, hein Só coisa boa Estradinha de chão batido Até o local Offzinho bem de leve Passou por alguns Estradinha de bloquete, né Tem que ficar ligado Bem Irregular Chegamos agora nessa estradinha De chão batido Só ir de boa agora GPS está indicando mais Oito minutos Dois quilômetros E meio Praticamente A gente já chega lá Rampa do voo livre Circuito Caravaggio Galera Chegamos aqui Ao local de acesso A rampa Cinco reais Para entrar Propriedade privada, né E chegamos Praticamente Caramba Galera Olha só A vista Vou mostrar para vocês aqui Olha só a vista O que é isso Top demais Agora é parar Estacionar as motos E tomar um café Estacionar ali Que vista, galera Muito bacana Está difícil O cara decolar aqui Três tentativas já O vento está meio fraco Agora vai, galera Primeira tentativa Não foi não O cara acha que vai Uh Eita Olha o zoom Olha a altura Veio de cair Está subindo Estacionar o café Estacionar o café Estacionar o café Não foi não Sua Eita Eita Vamos lá. Deixa eu ver essa bolha aqui que ajuda a novembro. E é isso aí, rapaziada. Agora sim, finalizando o vídeo. Já saímos aqui da cidade, retornando para a nossa. Espero que tenham gostado do vídeo. Vai ficar para um vídeo a parte, próximo vídeo, só curvas, só curvas. Peguei um trechinho de uns 5 a 6 minutinhos. Na beira de uma represa, imagens lindas. Parabéns, Vinícius. Pilota muito bem, curva muito. E essas imagens aí vão ficar para cenas dos próximos capítulos. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Quem cuidar, deixe seu like, se inscreva no canal. Tamo junto, sempre. Valeu, bora rumo aos 100 mil aí, galera. Dá a moral aí, se inscreva no canal. Estamos chegando lá.